Música Fala ai pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e hoje galera estamos aqui começando mais um vídeo da nossa série Avatar A lenda de Donatello e é o seguinte galera, pra você que não viu O último episódio, tá passando um card aqui em cima, corre lá Porque no último episódio galera, a gente invadiu uma pirâmide muito louca Que tinha um animal que era gigante, era um animal meio que jogava você pra cima Era louco, tá ligado? E a gente conseguiu dropar dele aqui um martelo que é muito top E também pegamos aqui uma alma, um cristal né Uma alma em forma de cristal que a gente pode fazer uma varinha que dá animação pra bloco Mas é muito da hora, tá ligado? Sem contar que a gente também pegou o ovo dela Eu não sei que dá pra gente fazer com esse ovo Dá pra mim testar e tentar chocar ele né Não sei se vai virar nosso, mas a gente tenta, tá ligado? Mas galera, o episódio de hoje é que a gente vai tentar falar Sobre um negócio que o Paulinho aconteceu Paulinho, vem cá, cadê você? Mano, Donate, é forte O bichinho é forte Eu vou ter que vendar os olhos, eu não vou aguentar ver Sério Nossa, é nojento, é nojento também Cadê? Eu tô bem na onde troca de bioma, tá ligado? Tô no deserto pra ir pra jungle Ah, tá, beleza então É que eu tava do seu lado aqui, você saiu de perto É, então eu tava bem em cima Mas galera, o que que acontece? Ai, olha o Paulinho, galera O Paulinho já tá voando ali com a armadura dele Mas gente, olha isso que está aqui no Paulinho Isso daqui, galera, é bicho que saiu de dentro do Paulinho O Paulinho foi infectado por um bicho E agora o bicho tá comendo tudo dentro dele Paulinho, que nojo, mano, que isso? Veio um mosquetinho assim, tá ligado? Fui dar um tapão nele e foi lá e jogou esses bichos nojentos aqui Cara, isei, tá dentro de você, então tá na sua barriga Mano, é, tá na barriga Tá saindo da sua... E é dois ainda, velho, não é nenhum, galera É, velho, filha da mãe, velho Caramba, e qual que é o sintoma, Paulinho? Fala pra gente Mano, ó, pra você ter ideia aqui Eu tô com weakness infinito Tô com mine fatigue E também tô com fome infinita Eu não consigo bater rápido, ó, se liga Ah, você tá com fome infinita Você tá com fadiga E também tá com cansaço É, é exatamente isso Ó, ó a dificuldade Olha aí o quebrando, quer ver? Olha aqui, olha aí o quebrando Olha, olha aí Olha o Paulinho quebrando, galera Meu, Paulinho A gente vai ter que achar um antídoto pra você, sério Mano, eu quero muito, velho, de verdade Como que, será que tem algum antídoto pra isso? Eu não sei Eu acho que tem um líquido que faz Eu não sei, velho É, eu vou pesquisar aqui, calma aí, ó Tem o antivenom, mas ele não é pra, tipo, sei lá, é larva, né? É, é uma larva isso aqui Então, a gente vai ter que achar alguma coisa que possa, sei lá, tirar ele daí de dentro, cara Eu não sei se tem Corta, passa a espada nele, Doni, vai Não, espada, eu acho que não vai tirar não, Paulinho Eu acho que espada não vai funcionar, mano O Doni aqui não tem, Paulinho Eu não tô achando, velho Será que esse antivenom não funciona? Eu tenho coisas pra testar aqui Então, vamos testar, então? Tá, eu vou tentar fazer aqui, então Fechou Fiz dois potinhos de antivenom Beleza, eu não sei pra que funciona o antivenom Mas eu fiz, porém, né? Ó, Paulinho Tô te dando aqui Tem um venom dentro de mim? Então, tô te dando uma poção Ia ser da hora, eu nem queria tirar Te dei uma poção de antivenom Tenta tomar Paulinho, você continuou com isso? Que louco O que foi? Esse antivenom é tipo um antiveneno, Doni Como assim? Tipo assim, eu tô sem as paradas Tipo, esses bichos estão dentro de mim Mas eu não tô com efeito nenhum Sério? Aham, só que tipo, ele acaba Doni, você vai matar Ai, desculpa Ele acaba? Como assim? Esse efeito É tipo assim Toma aí pra você ver Eu não sei explicar Vai ficar com os potinhos Vai acabando Mas e se eu tomar aí E você precisar mais pra frente? Ih, rapaz, é verdade Vou tomar, quer ver? Vou tomar, vamos lá Vou tomar pra eu experimentar Ai, ele fica com os potinhos ali em cima, tá? É aquele spotinho Acaba? Como que funciona? Então Ele vai acabando Ele vai quebrando Mas aí quando acaba Você já volta ao normal Normal eu falo de tipo Você tomar dano É, eu acho que sim Bom, falta metade do potinho Beleza O potinho quebrou Eu não sei agora Mas esse bicho cai Tomara Ele não caiu não? Terminou já? Não, ele não caiu Terminou Ai, mas você tá sentindo as mesmas coisas Ou você consegue quebrar mais rápido? Ai, voltou Voltou? É por um tempo só? É por um tempo, velho Tem que ter um jeito de tirar esse bicho De algum jeito Ah, cara Eu vou pesquisar antes aqui Pra ver se aparece alguma coisa Tipo, antes, sei lá Não faço ideia Tipo, mano Alguma coisa que tira isso Não tem Paulinho Não, né, velho Galera, foi o seguinte Ó, comenta aí embaixo Você que manja do mod Comenta aí embaixo agora Como que a gente pode tirar Isso aqui da barriga do Paulinho Mas é que é larva Larva que saiu da barriga do Paulinho E tá grudando, sugando tudo Ele é tipo um sanguessuga, tá ligado? Então, não tá deixando ele fazer nada Mas, Paulinho Vamos dar Sessão aqui Vamos começar a nossa jornada de novo, né? Só que que é horrível O que? Você olha pra baixo E você vê os dois assim Mexendo assim, ó Ai, que do jeito Que do jeito, galera Ó, eu e o Paulinho Tem busca de achar uma dungeon Aqui perto da jungle, galera Porque aqui na jungle Como vocês sabem É um lugar onde espora Bastante aranha, tá ligado? E o que que vai ser Beliebron pra gente? Que a gente vai tentar Achar essa tarântula gigante Parece que o boss É uma aranha gigante A gente vai tentar achar ela Vamos ver se a gente consegue O problema, Paulinho É que a jungle Ela é muito difícil De encontrar E também pra se perder É muito fácil, né? É, então Verdade O Paulinho já se perdeu O Paulinho nem tá me achando mais Ô, Tony, Tony, Tony O que que foi? Tá vendo aquele mosquito ali, ó? Pera, cadê você? Aqui, ó Tô do seu lado Ah, fui aqui, Nelly Cuidado Foi, foi Cuidado Se eu acertasse aqui Ia ser bom também, né? Ai, meu Deus Eu caí embaixo da água Ele grudou Ah, colocou em você também Não Não Não, galera Tem uma larva me sugando Eu não consigo tirar Que nojento Que no... Que nojento, cara Vê pra... Ah, caramba, velho Grudou em mim Eu tô com fome e fadiga Tô com muita coisa aqui agora também, Paulinho Nossa, então E agora, Dona? Se a gente rachar o boss A gente vai conseguir enfrentar ele Mas o meu terminou, Paulinho O meu terminou Terminou? Olha aí pra baixo aí pra você ver, Bobo Não, eu sei Mas eu não tô com efeito Ai, agora eu tô Ela dá de vez em quando Ah, galera Entendi Ó Ai, Paulinho Meu Deus Galera, não esqueçam de comentar aí embaixo Eu consegui O quê? Matei eles Como que você matou eles? Caraca, é muito fácil Cadê você? Eu tô aqui Ai, tô matando Eu tô aqui, né? Help me Mano, fica encostado Fica encostado na... Oh, meu Deus do céu Calma aí Calma aí que deu ruim aqui, né? Eita, o meu também... O meu saiu Saiu? Era só a gente ficar encostado nessa paradinha aqui, ó Tá vendo essa arvrinha? Ela fica tomando dano? Isso não é lá Tem um nível C aí, Paulinho Tem uma animinha ainda? Tinha Morreu Ela morreu, tio, mano Paulinho Ai, que da hora Porque aqui dá dano, galera, ó Aí eu acho que ela toma dano também E sai Mano, que show que conseguimos Se eu tentasse o tio e matar Ela não ia sair Mas, tipo, como não é a gente Aham Ai, que da hora Cara, mano, curti Curti Tá, prometo que a gente já sabe já Sem querer a gente tá aprendendo, mano Que da hora Ó, Paulinho Vamos então A barriga ficou normal Ai, caramba Ah, mano Começou Sai, bicho chato Esses bichos têm muita vida, velho Ah, tem umas pequenininhas É, eu vi que quebrou Toma cuidado aí Tem umas pequenininhas aí, velho Cadê você? Toma aqui Pera aí que eu tô... Nossa, que aranha que é essa? Aqui não é aranha, não Nossa, isso aqui é formiga Ai, cara Esse bioma aqui é muito complicado Sobreviver, velho Sai, bicho chato Sai... Matei Tá, enfim, Paulinho Eu não sei Toma aqui Dropa aí, por favor Aqui, ó Eu tenho esse capacete aqui É, tá lá no finalzinho, mas... Não, mas já ajuda, já Qualquer coisa já vai ajudar Ó, Paulinho Eu não sei, mano Se a gente vai conseguir Achar essa jungle Dungeon logo, velho Porque Eu nunca vi Nenhuma dungeon Perto dessa jungle aqui Sérgio Pelo que eu tava vendo Essa dungeon Ela costuma ser Tipo numa árvore gigante Entendeu? Só que, bom Tudo aqui é árvore Então confunde pra caramba Então, é verdade Ali na jungle Como vocês podem ver, galera É tudo árvore gigante Não tem uma árvore que você vê E você fala Meu Deus É tipo um tronco esquisitão Entendeu? Uhum Não tem uma árvore que você vê E você fala Meu Deus, a árvore aqui é diferente Eu vou entrar nela Porque tem um mob Tá ligado? Ó, toma cuidado Tô ouvindo barulho de serpente Serpente? Aham Ai, caramba Nossa, bizorão aqui Gigantesco, cara Matei Matamos Ufa Tá, mas enfim, Paulinho Eu não tô vendo nada de diferente Ai, mata o bicho aqui também Sai Sai, sai, bicho Sai Aranha Aranha não Foi Formiga Tá, mas enfim, Paulinho Vamos tentar achar alguma coisa diferente aqui Porque eu não tô vendo mais nada Sério Pra mim isso aqui é tudo mato Ó, vem cá Eu dei uma decidinha aqui, ó Às vezes vem pra cá Onde você tá? Que eu não tô te vendo Sabe aonde você entrou? Eu não sei Antes da gente mata a formiguinha Ah, sei sim Sei sim Sei sim Será que ela deve ter embaixo dessas cavernas aí? Ah, não sei, ó Se liga, você vir pra cá é totalmente uma coisa nova Uma boa Uma boa Então vamos tentar procurar Vamos tentar achar coisa nova Porque eu não sei Aonde que fica Aonde que a gente pode achar uma dungeon Também vou pesquisar aqui no ma... Ai, tem mais... Matei uma hit Cuidado, Paulinho Tem vários pernilongos aqui Relaxa Sai, bicho chato Cara, é muito bicho Sai Aranha xarope Matei Tá, enfim, galera Vamos tentar achar algum lugar Que a gente possa ficar Que a gente possa ver Que vai real... Eita, Paulinho Achou uma coisa diferente, Paulinho O quê? Possivelmente um lugar de uma dungeon Mas o seu negócio do bicho... Peraí Que eu tô batalhando com uma tarântula gigante aqui Sai, tarântula Matei Cadê você, Paulinho? Eu tô... Não sei onde eu tô também Tá, o que é isso? Ah, mano Tá cheio de bicho Agora foi uma vespa Vou morrer... Ah, sei Sei onde está Morri pra vespa Morri pra vespa Olha só, Paulinho Foi isso aqui que eu achei diferente Mano, credo, Dani Que isso? Deixa eu ver Eita, tem como quebrar Veio um bloco dele Deixa eu ver aqui Demorou pra quebrar Faz barulho de vidro Aham O que é isso aqui, velho? Dropar aqui pra ver Ah, isso aqui é Amber, Paulinho Amber, pra vocês que não sabem, galera É meio que um material precioso Que guarda, por exemplo, um mosquito aqui dentro Pode guardar aranha também Aranha rara Nossa, então é um bichão aqui bolado, Dani Será? Tenta ver se você consegue achar alguma coisa grudada no Amber Parece que não tem nada Nossa, aqui você tá vendo que ela tá tampando Uma caverna? Então, é isso que eu tô vendo aqui também Opa Ó, o Amber tava tampando, hein, galera Vê se tem alguma coisa presa no Amber, Paulinho Será que tem como ver? Não sei, eu acho Parece que não, não tô vendo nada Eu acho que se tivesse É, então, ia dar pra ver É, não tem nada não Ou então tava escondendo alguma coisa que tava aqui É, porque grudou bastante Ó, não tem nada, galera Dei uma visão aqui, mas não tem nada mesmo Deixa eu ver Vamos dar uma olhada agora nessa caverna aqui Pra ver se é mesmo Ah, não tem nada pra cá, Paulinho Ih, rapaz, então era só a ilusão Era só a ilusão mesmo? É, só a ilusão Ou então o bicho saiu já, né É, não sei Não sei o que pode ser Mas voltamos aqui Voltamos pro jogo Cuidado Ah, mano, tem já os bichos que chato Toma cuidado, Paulinho Toma cuidado E vamos tentar achar pelo menos uma dungeon Pra gente investigar Vamos atrás dessa tarântula gigante Deixa eu ver se